E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor aí do canal Vídeo Lossos Produk, tô aí trazendo mais vídeos pro canal e desta vez galera, como vocês devem ter visto aí no título velho, é um tutorial aí de como recuperar espaço no Windows sem programas né velho? E antes de começar galera, eu quero dizer duas coisas aí, a primeira é que eu tô falando a mais baixo, é porque já tá muito tarde aí né velho, e a segunda é que provavelmente cara, pode ser que o seu erro não seja esse né, esse que eu vou falar aqui é um dos erros que faz que o seu Windows coma a memória do seu sistema né, digamos assim, é assim que se chama. Então vamos começar, mas antes de começar galera, eu queria meio que dizer o problema que aconteceu comigo pra vocês entenderem, pra vocês saberem se é o seu problema também, se é igual. Bem, o meu foi o seguinte velho, primeiro, é, eu tive um problema lá né, eu acho que dia 16, 17 por aí do mês passado né, de janeiro, e eu tive que formatar o meu computador. Aí até aí tudo bem, formatei o computador de boas, aí foi o seguinte, depois que eu formatei né velho, tem aquele, quem formata o computador sabe que tem aquela, a coisa mais difícil não é nem formatar, é você instalar os programas, tudo que você tinha e tal né, e quem não salva os arquivos no disco, tem que baixar tudo de novo e tal. É, eu ainda facilito pra mim mesmo que eu, né, baixe tudo. Aí pá, formatei tudo, instalei tudo direitinho, o programa tudo que eu ia precisar, instalei tudo direitinho. E quando eu fui olhar aqui no meu disco, eu estava com exatamente mais de 500GB, eu entrei no canto errado, eu estava com aqui no disco C com mais de 500GB, aqui é o disco dos meus arquivos né, e aqui o disco C, que é onde está o Windows instalado. Eu estava com mais de 500GB velho, eu já falei isso umas 3 vezes né, perdão aí, mas, mas é isso. E conforme o tempo eu fui utilizando velho, pra vocês terem uma ideia, eu perdi, eu acho que foi mais de 400GB, foi isso mesmo, eu fiquei com 200GB assim, tipo, como se tivesse um vírus, alguma coisa comendo meu espaço. Aí eu dei uma ótima pesquisada sobre isso, eu digo, não, só vou descansar quando eu achar alguma coisa sobre isso. Aí eu pesquisei sobre o arquivo, sobre o coisa, aí encontrei o problema, mas tentei resolver da minha forma, não consegui, aí eu, né, pensei mais um pouco, e consegui resolver de outra forma né velho, o problema galera, foi o seguinte, foi que o que estava comendo meu espaço em disco, vocês estão vendo aqui uma print agora do meu computador, com aqui as propriedades do sistema e a proteção do sistema né, que é um, que a gente vamos aprender aí como é que arrume esse erro com isso, com essa, meio que com essa print né, nós vamos claro ensinar, mas aqui é o básico que eu tenho que mostrar pra vocês, pra vocês terem uma ideia velho, ó, uso atual, olha o que estava usando do meu sistema, 442GB e 76MB velho, pra vocês terem uma ideia, e aqui uso máximo estava em 50%, eu abaixei pra 10%, né velho, inclusive hoje eu deixo em 11%, o que é isso que está usando tanto, vocês devem estar perguntando, o que é isso Vitor que está usando tanto? Bem, isso é, pra quem não sabe, o ponto de restauração do sistema, eles, eles usam muito né velho, cada ponto de restauração, usa pra caramba velho, e se você não, não abaixar né velho, provavelmente velho, esse, esse problema que aconteceu com você velho, pode, pode ser diferente, como eu já disse no início né, mas se foi esse, se você tenta ver se é isso aí mesmo né, porque se for isso aí mesmo, já é uma ajuda né, inclusive eu descobri esse problema mesmo, eu descobri ele mesmo, sem pesquisar pra falar a verdade né, é, eu descobri com um programinha de, que me ajuda aqui na, é, na otimização do sistema, inclusive já tem outro tutorial pra fazer dele, que eu vou fazer depois né, mas por enquanto vamos lá, bem, como é que vocês vão fazer pra corrigir esse erro aí, vocês vão aqui iniciar, clica com o botão direito de computador e vai em propriedades, aí vai ter aqui, algumas opções, vocês clicam em proteção do sistema, aí aqui é em proteção do sistema, ele tá demorando um pouco pra pesquisar aqui, deixa ele, é, provavelmente o de vocês vai ser rápido né, o meu acho que eu tô gravando aí, ele deu uma demorada aqui pra achar, aí vocês vão clicar aqui no primeiro disco né, o disco que tá, é, sem, quase sem espaço, ou sei lá, alguma coisa assim, e vão clicar em configurar, beleza? Automaticamente ele vai aparecer essa janela aqui, que é aquela janela que eu teria print, aí vocês vão ver aqui ó, é, o meu tá 11%, se o seu tiver 50% e ir pegando, aqui vocês vê aqui o uso atual, quanto que eles estão usando, aqui tá usando, é, 14GB né, e aqui 11%, o máximo que ele vai utilizar é 102GB né, então ele não vai poder passar disso, certo que de vez em quando galera, eu tenho que dizer pra vocês que, eu não sei se é um bug do sistema, não sei o que é, de vez em quando ele volta pra 50%, né, aí eu tenho que vir aqui e voltar ele, tá ligado, aí, é, pra 11%, bem, tem dois métodos de resolver esse problema, o primeiro é você aqui, clicar, você diminui aqui o tamanho pra, pra quanto você quer, eu quero que, por exemplo, diga assim, eu quero que ele só utilize, é, 50GB do meu HD, aí você bota aqui ó, seleciona aqui, coloca pra ele utilizar 50, é, 50GB, no caso eu passei, 55GB que é o, o que tem aqui né, no caso eu vou clicar em cancelar, porque eu vou deixar aí nesse mesmo né, é, mas você clica nisso, clica em aplicar né, bota no, no tamanho que você quer e clica em aplicar, aí automaticamente os pontos de restauração que tem, que, que são antigos, ele vai deletar, pra poder você ficar só com os mais novos, os mais recentes né, velho, e tem também essa opção chamada desativar a proteção do sistema, calma galera, isso não vai desativar a proteção do sistema, pro sistema ficar invulnerável não, isso aqui ele vai desativar a restauração do sistema, que no caso é pra ele poder, é, não restaurar o sistema mais, não vai criar ponto de restauração, ele não vai usar nada do seu disco, eu não recomendo essa, essa opção de desativar a proteção do sistema galera, porque é muito importante, pelo menos você ter os pontos de restauração mais recentes, porque vai que do nada você instala um programa, e você pega um vírus, ou acontece algum problema aí no seu computador, você pode muito bem voltar pelos pontos mais recentes né, velho, por isso eu deixo nessa opção que tá aí mesmo né, marcada, a primeira opção que já vem marcada, restaurar a configuração do sistema e versões anteriores dos arquivos, e deixo aqui em 100GB, é o máximo que ele pode comer do meu sistema né, velho, no caso já tá tudo certo aqui, e é bem isso velho, o erro foi esse né, e eu espero que vocês tenham conseguido, eu consegui né velho, mano tá muito preocupado, porque ele comeu né, como vocês viram aqui na print ó, comeu 442GB, não é pra brincadeira não velho, porque 442GB, mano, 50, 60GB é um jogo aí, digamos assim, mas tipo GTA V tá pra vir aí, e eu tô pretendendo comprar né, tá aí por 60GB, tá 60GB no caso, e você já perder 400 e poucos gigas assim, só numa brincadeira dessa né velho, aí é isso velho, vocês fazem isso aí, tomara que dê certo pra vocês, e é isso velho, falou, fui!